São 230 pessoas trabalhando diariamente para transformar o Hospital do Câncer em uma realidade. Graças à lei do Poder Executivo Estadual, o Hospital do Câncer está ganhando forma. Dona Anansi, segunda secretária da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia, expressa entusiasmo ao falar sobre a concretização desse sonho. Vocês não imaginam o quanto a gente sonhava, desejava este hospital, porque com este hospital as nossas crianças terão melhores condições de tratamento, os ambulatórios serão melhores, os alojamentos serão melhores. Então isso fará com que também nós nos motivemos nesse trabalho de acolhimento das nossas crianças. A Voz já atende mais de 340 crianças e adolescentes com câncer e a inauguração do Hospital do Câncer será um marco para a saúde do Estado. O diretor-presidente da ASEOP assegura que a obra está dentro do prazo contratual e menciona o uso da metodologia BIM, que permite a colaboração de diferentes profissionais durante o planejamento, execução e operação do hospital, com o auxílio de diversas ferramentas e tecnologias. O projeto foi desenvolvido na metodologia BIM, que é o que há de moderno na concepção de projetos, desde o arquitetônico até todos os projetos complementares. E hoje também a obra é acompanhada por três engenheiros, um engenheiro geral, que é o Paulo, um engenheiro de campo, que é o Jordão, e o engenheiro de instalações, que é o Luiz Mário. Com esse quadro técnico que a empresa mantém dentro da obra, com certeza nós iremos cumprir todo o prazo e toda a qualidade da obra. Com o Hospital do Câncer em andamento, o Estado de Sergipe avança significativamente na oferta de serviços de saúde e no combate ao câncer, trazendo esperança e melhorias na assistência aos pacientes oncológicos. Em 2014, foi aprovado na Assembleia Legislativa de Sergipe o projeto de lei 7.814 da então deputada Angélica Guimarães, que dá o nome do Hospital do Câncer Governador Marcelo Deda. A obra teve início no ano passado, em 2022, e será concluída em outubro de 2024. A estimativa, após a conclusão da obra, é que mais de 1.200 profissionais irão trabalhar nas 24 horas. Uma estrutura que a gente pretende entregar o mais atualizada possível, moderna. E claro que esses investimentos, eles são importantes, visto que equipamentos de oncologia envolvem alta tecnologia, recursos de última geração. E a gente está querendo fazer, sim, daquele um case bem bacana, que a gente possa acolher bem os nossos pacientes. E uma oportunidade também da gente reordenar toda a linha de oncologia aqui no Estado. Todo o mapa sanitário da oncologia, visto que a gente tem três unacons funcionantes e a previsibilidade aí de mais um hospital voltado para o paciente oncológico. O secretário de Estado da Saúde destaca a grandiosidade da obra e a importância do hospital após ser entregue. Equipado com tecnologia de ponta para o tratamento dos pacientes, O Hospital do Câncer representa um avanço significativo na saúde pública de Sergipe e reforça o compromisso do Estado em promover o bem-estar e a qualidade de vida da população. Esse é o nosso propósito, de entregar um equipamento que tenha essa característica, esse DNA de acolher o paciente oncológico na sua plenitude, da porta de entrada de um pronto-socorro oncológico, das diversas modalidades de tratamento, sejam elas ambulatoriais, radioterapia, quimioterapia, cirurgias, todo o contexto, pensando também agora numa proposta bastante importante, que é a própria paliação, que também é uma política que precisa ser fomentada e é tão relevante quando a gente está pensando na dignidade humana, no bem-estar, na qualidade de vida, e nesse momento tão difícil que é de lidar com a situação do câncer em si.